Lá na nossa casa nós sempre fomos da igreja, mas antigamente era extremamente rígido, ao ponto de não poder cortar o cabelo, tirar a sobrancelha, depilar, usar roupas como calça e bermuda, sempre saias abaixo do joelho, sem mostrar o colo. E assim eu fui ensinada e assim que eu vivi. Quando eu fiz mais ou menos uns 12 aninhos de idade, eu me apaixonei por um rapaz da igreja. Só que ele não tinha olhos pra mim, porque ele era apaixonado em uma outra menina da igreja. Eu já tava com uns 13 anos de idade quando essa menina saiu da igreja, ele começou a se aproximar de mim e bem discretamente a gente começou a se encontrar. A gente começou a se ver, a gente começou a sair juntos, né? A gente marcava de se ver e saía. E tipo assim, era tudo de dia, tudo em horários aleatórios pra ninguém descobrir. E a gente começou a ficar. E a gente foi onde assim, eu dei o meu primeiro beijo, né? Com ele. E começou a ser algo muito bom. Começou a ser algo muito quente, ser algo muito gostoso. E assim, nós conseguimos manter um relacionamento em segredo, sem ninguém descobrir por praticamente 3 anos. Então, quando eu cheguei ali por volta dos meus 16, ele já tava com 17, o pastor da igreja e também o meu pai, as pessoas percebiam que a gente se olhava de forma diferente, mas sempre muito respeitosa na frente dos outros. Meu pai começou a falar em casar. E os pais dele também. E nós morríamos de medo, porque tínhamos medo do pastor ou do meu pai escolher outro parceiro. Porque naquela época, eles podiam realmente escolher com quem eu me casaria. E eu não queria casar com outra pessoa. Então, foi quando ele disse que pediriam pro meu pai e a minha mãe em casamento. Pediu pro pastor, o pastor abençoou, meu pai abençoou, nós fomos emancipados e casamos. Eu com 16 e ele com 17 anos. Começamos a ter nossa vida, a morar junto. Na nossa igreja, era contra a regra usar qualquer tipo, qualquer método contraceptivo. A gente não podia usar nada, era contra as leis de Deus. Então, eu engravidei. E logo em seguida, eu engravidei de novo. Com dois filhos, o meu marido começou a trabalhar no posto de gasolina. Ele já estava ali mais velho, já era dono do nariz dele. E nesse posto de combustível, ele começou a ser diferente. Se armava muito pra ir trabalhar, já me tratava diferente. E eu estava bem acabada por conta da gestação. Bem desmotivada com a vida, eu não encontrava felicidade em nada. Então, eu ia me desleixando, né? E acabava que ele começou a ter atenção de outras pessoas no serviço. Até que, pum, a bomba estourou. Ele estava me traindo com a mulher do posto de gasolina. Eu nunca fiquei tão mal. Fiquei mal, fiquei arrasada, fiquei acabada, fiquei destruída. Tivemos uma briga muito feia e não sabia com quem chorar ou reagir, me consolar. E fui falar com o pastor. Cheguei lá, o pastor, claro, me aconselhou com que eu perdoasse. Que quando a gente ama, a gente tem que passar por cima disso. E que era só uma fase. Que logo Deus tocaria no coração dele. E que pra eu me manter forte. E assim eu fiz. Eu decidi perdoar a traição dele. E aí, ele até se mostrou também bastante arrependido na época. E continuou trabalhando nesse posto. Eu me tornei uma pessoa extremamente insegura. Me sentia incapaz. Me sentia infeliz. Mas eu não tinha muito pra onde correr. E sempre ajoelhar, adorando, pedindo pra Deus, pra Deus acalmar o meu coração. E passar logo essa fase. Aí eu engravidei de novo. E depois, de novo. Então, eu era uma jovem com quatro filhos. Me sentindo extremamente destruída. Em todos os aspectos. E assim, quando eu ia recorrer a qualquer irmão da igreja. O conselho era sempre mesmo. É uma fase. Vai passar. Mas não passava. Só piorava. Piorava. E parece que eu ia entrando pra dentro de um buraco. E todo mundo falando. Vai passar. Mas ninguém, de fato, me ajudava a sair dali. Ninguém parece que falava que os meus ouvidos queriam ouvir. Que era, sai disso. Tenha força. Você não precisa. Mas como todo mundo era muito bitolado dentro da igreja. Jamais ouvia isso da boca de alguém. Principalmente dali. Até que um dia, eu já tava sentindo o cheiro de traição de novo. Mulher tem essa intuição. Sabia que tava acontecendo alguma coisa diferente. Ele chegou em mim e falou. Estou saindo de casa. Falei. Quê? Ele está saindo de casa. Sem me dar justificativa nenhuma. Fiquei igual uma louca. Perguntando por quê. Chorando. Me humilhando. Me arrastejando. E ele simplesmente pegou tudo que era dele. E foi embora. Deixando eu e os quatro filhos dele pra trás. E nessa época, eu tive que recorrer aos meus pais. E eles começaram a me ajudar financeiramente. Me ajudar a cuidar do meu filho. E eu assim, destruída psicologicamente. Passou mais ou menos uns 15 dias. E o meu marido volta. Pedindo pra voltar. Pra morar de novo na nossa casa. E eu, claro, feito uma boba. Abri as portas na hora. Claro que eu queria que ele voltasse. Pensei, por fim, a fase vai passar. A fase ruim. E ele virou pra mim e disse assim. Eu não tô voltando por causa de você. Porque eu não te amo mais faz muito tempo. Eu tô voltando por conta das crianças. E é claro que ele não tava voltando nem por mim por conta das crianças. Eu não sei como conseguir hackear o celular dele. Descobri que, sabe, a amante lá do posto de gasolina, ela também era casada. E eles prometeram que largariam dos seus parceiros pra ficar juntos. E ele me largou pra provar pra ela que queria ficar com ela. Só que ela não teve coragem de largar o marido pra ficar com ele. Então, visto que ele tinha perdido as duas, ele voltou pra casa. Que era um local onde eu sempre deixei ele voltar, né? Ele sempre sentiu que aqui ele podia fazer o que ele quisesse, que estaria aqui. Então, eu aceitei ele voltar mesmo sabendo disso. E continuei com ele, sabe? Mas a partir daí o meu relacionamento foi um inferno. Porque ele começava a falar com ela na minha frente. Ele começava a falar, ai, você é feia, você é estranha. Ela que é gata, gostosa, bonita, me humilhava. E eu chorava. E, né, e sempre sendo aconselhada a orar. A orar que era uma fase, que era uma fase, que tava tudo bem, que era pecado. Eu saí do relacionamento. Enfim, teve um dia que ele simplesmente disse que me largaria. Mas dessa vez ele foi mesmo. A mulher teve coragem de largar do marido. E hoje faz três anos que eles são casados, que eles têm uma filha. E ele nem lembra direito nem que a gente existe, nem de mim, nem dos nossos filhos. Assim, ele sempre foi um bom pai. Mas quando ele me deixou por ela, com certeza criou um buraco, né? Um relacionamento. Eu tô tentando me superar até hoje. Eu tô tentando entender de fato o que aconteceu. Infelizmente, eu me vi mesmo dentro de um buraco. E só depois que ele furou essa bolha, que eu consegui entender aonde de fato eu estava. Mas eu tô tentando me recuperar de pouco a pouco. Eu ainda acredito no amor, independente de qualquer coisa. E acredito que minha história ainda vai ter um final feliz. Se você encarar essa história como uma forma de livramento, talvez você vai se sentir um pouco mais segura. Infelizmente, a gente tende mesmo a seguir as doutrinas da igreja à risca. Principalmente quando a gente tem essa criação dos nossos pais. Até porque é muito difícil afrontar ou decepcionar os nossos pais, né? Dentro da criação que eles nos deram. Dentro desse caso, a gente infelizmente se sente manipulada. Se sente boba, né? Sente que a vida inteira você nunca fez escolhas próprias. Você sempre deixou as suas escolhas na mão de terceiros. Então, a dica que eu posso dar pra vocês, se você é da igreja, você gosta de respeitar a opinião dos seus pastores, é escute a versão de todos. Mas na hora de fazer a escolha, faça a escolha que o seu coração e o seu psicológico pede. Não aceite menos do que você merece. Não existe isso de você perdoar porque é uma fase. A gente, mulher, tem que se posicionar quando o homem faz uma traição. Nós temos que dar um chega pra lá neles. Não, você não pode perdoar eles de cara. Isso aí já foi confirmado. Tem estudos que confirmam que não pode ser assim. Então, saiba colocar os pinhos nos dias. Saiba colocar o homem no lugar dele. Então, se ele gosta de você de verdade, ele vai querer ficar com você. Ele vai se arrepender ao extremo e ele vai mudar o comportamento dele. Visto que ele volta quando ele quer. Ele tem o que ele quer. E ele não precisa fazer esforço nenhum pra deitar na cama e ficar com você. Ele não tem por que mudar, nem melhorar e nem se arrepender de nada. Porque pra ele, ele não perdeu nada. Entendeu? E você vai ser sempre uma segunda opção. Porque ele vai querer o que é mais difícil na rua. Então, quando for assim, entendeu? Dá um chega pra lá sim. É legal, pastor. Beleza. Eu quero perdoar. Vou perdoar. Mas no meu tempo. Dentro do meu limite. Nesse momento, o meu psicológico está abalado. E eu preciso de um tempo para me curar. Pra me encontrar como mulher comigo mesma. E se for pra gente ficar junto, aí é outros papos. Mas, gente, por favor. Não se deixe manipular por conta de igreja. Isso também do método contraceptivo. Isso de ser contra a regra. Eu respeito demais. Só que isso é uma invasão do seu corpo. Você não pode deixar outras pessoas escolherem se você vai ter filho ou não. Se você quer se cuidar ou não. Se você tem que usar um método contraceptivo ou não. Isso é uma escolha sua. Não deixe a sua vida na mão de ninguém. De ninguém. Até porque o pastor também não faz escolhas de acordo com o que você pensa ou o que você escolhe pra vida dele. Entendeu? Então, eu acho que tudo com limite tá certo. Então, mande a sua história, né? Deixe nos comentários o que você achou dessa. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.